Então, o Comida da Gente é uma plataforma de compras coletivas que se baseia numa rede de organizadores. Então, a ideia é o quê? As pessoas se juntarem junto e fazerem uma compra direto do produtor. Assim vai viabilizando a logística desse produtor para a cidade. A gente tanto compra de produtores locais, com produtos in natura, produtos feitos na cidade, de produtores artesanais que fazem pão, guia, molho. Como a gente compra também de empresas mais estruturadas, que vão, conseguem já empacotar o produto a vácuo, fazer um processado. Por exemplo, chocolate, a gente compra chocolate ama, que vem do sul da Bahia. A gente compra arroz embalado a vácuo do sul do Brasil. Então, a gente compra produtos que vem do Brasil inteiro. A ideia é o quê? A gente tem a figura do organizador de comunidade, que é uma pessoa que, como a Marina, que vai falar com vocês daqui a pouco aqui, que conhece bem a comunidade, chama amigos, vizinhos, pessoas do bairro dela para comprar com ela. Então, a pessoa vai seguir a Marina na plataforma, no site do Comida da Gente, e sempre que a Marina abrir uma campanha de compra coletiva, elas vão ser avisadas. Então, ela vai abrir regularmente para uma cesta de frutas e produtores artesanais do Rio de Janeiro, que uma vez por semana entregam aqui maçã, banana, morango, pão. O que mais vai ter nessa revista? Tem mostarda, tem cambucha, geleia. E ela vai abrir também campanhas de produtos que vêm de fora do estado. Aí ela vai abrir de chocolate, de sucos e geleias, de azeite, de arroz, de feijão, de café. Então, essas campanhas de compra de produtores locais, elas normalmente são um suco curto, de uma semana. Aí a pessoa vai criar uma relação com a Marina e com a Bia, que são essas organizadoras aqui de Santa Tereza, e vão comprar sempre com ela. Aí, no mês, elas vão abrindo essas listas de produtos que a gente chama de mais processados, nem sempre é processado, porque o arroz é só embalado a vácuo, mas que elas trazem de outros lugares do estado. Aí as pessoas pedem também, e junto elas podem fazer um pedido em atacada. Então, a plataforma também é uma tradutor do varejo para o atacado. O consumidor, ele pede o produto individual, tem um mínimo para fechar, e quando fecha, quase como uma campanha crowdfunding, tem um mínimo para fechar aquela campanha. Quando fecha aquele mínimo, a gente vai fechar as caixas, porque as empresas normalmente fecham por caixa, as pessoas pedem para fechar aquelas caixas, e a gente manda o pedido para o doutor, que manda para a Marina e para a Bia, e depois elas entregam para o pessoal. Aí, isso é difícil. Como começou a gente a mudar o mundo? Ah, juntando, trazendo relações mais humanas. Hoje, o problema que a gente teve da nossa sociedade, que foi a evolução da sociedade que muito gostou de a gente, a gente estruturou muito o mercado do varejo. Então, a gente está muito distante, quando a gente vai comprar um tomate, um moro de tomate no supermercado, a gente não sabe de onde ele veio, como é que ele foi produzido, quais as condições, por mais que seja orgânico, está dizendo que é orgânico, ele está embaladinho num plástico. Então, a gente está muito distante do produto mesmo. Então, o comida da gente, ele aproxima essas relações. Você está muito mais próximo do produtor e da pessoa, o organizador, ele é um facilitador dessa relação entre o produtor e o consumidor. Então, você está próximo de relação humana também. A pessoa que seria um mini varejo, que é o organizador, ele está próximo da sua comunidade, ele está ouvindo a sua comunidade, ele está fazendo essa facilitação, sempre que precisa, ele junta o produtor com o consumidor para conversas reais. Então, a pessoa normalmente vai comprar daquela campanha de compra com um ou dois produtores ou mais, ela está sempre comprando, ela sabe que o tomate dela vem daquele produtor, da sua faça, ele já sabe, ah, eu vou pedir, você não tem mais, não saber o que é aquele produto, o que você vai, você conhece aquele produtor, você pode visitar aquele produtor. Então, é trazer relações mais humanas. Mesmo quando tem problemas, que problemas surgem, quando a gente tem problema hoje em dia, o que a gente faz? A gente vai no supermercado, puxa, reclamar, meu Deus, esse negócio está horrível, puxa, como é que vocês venderam esse negócio estragado? Quando você tem um problema dentro da comida da gente, quando você é próximo, você conhece o seu organizador, você conhece aquele produtor, mesmo que seja só virtualmente, você vai abordar essa relação de outra forma. As pessoas começam a ter relação mais humana, dizem, oh, esse negócio não veio legal, por exemplo, a gente teve um problema com uma campanha de compra regular que a gente abria, que o produtor, quando embalava no processo de trazer para o Rio de Janeiro, o produto não chegava mais tão fresquinho. Aí as pessoas reclamaram, os produtores criaram um sistema, foram conversar com esses consumidores, foram na casa dos consumidores, levaram uma cesta aí, a gente conversar, conversaram sobre os problemas e consertaram o problema. Começaram a fazer outras soluções para o produto não chegar mais envelhecido, não se perder na logística. Então, é essa relação de você trabalhar junto, como é que a gente pode fazer junto essa coisa, melhorar o consumidor, sente parte daquele negócio e ajudar aquele negócio a melhorar, aquela forma de fazer melhorar. A gente parte daquela produção. Você está feliz? Muito. Eu sou do interior de São Paulo e lá na minha cidade tinha muito mais fácil acesso para comidas orgânicas. E aí, quando eu me olhei aqui para o Rio, era tudo tão caro e tão difícil de encontrar. Quando eu encontrava, era caríssimo, era completamente inacessível. Eu ficava assim, só babando nas coisas, querendo consumir aquilo, mas não tinha, não conseguia. Aí, uma amiga minha que me apresentou o grupo do Comida da Gente, e é aquela coisa, quando você conhece, você fica fascinado. E aí, comecei a comprar, como compradora nas compras coletivas, e aí você fica tão fascinado com aquilo que você quer fazer mais. Eu comecei a querer organizar listas também. E aí, isso, nossa, você começa com uma coisinha, você vai descobrindo que tem um mundo, que você pode comprar tudo. Hoje em dia, eu não vou no supermercado, eu não vou, não preciso. Uma vez por mês para comprar, sei lá, papel higiênico. Não precisa mais, a gente já consegue tudo, e com preço acessível. E aí, como organizadora, é muito legal que dá essa vontade mesmo de não só você trazer para você, mas quando é uma coisa que você fica tão fascinada, é tão legal, você quer trazer para os outros também. Eu tinha muito essa vontade. Como organizadora, é legal que, além de trazer para mim, eu consigo trazer para mais pessoas. Agora, eu estou bem focada nisso, na verdade, também. Antes eu fazia outras coisas profissionalmente, agora, eu foquei no Comendo da Gente, eu trabalho só nisso, eu trabalho como organizadora e trabalho também na equipe da plataforma. Então, é o meu mundo, assim, agora. Eu estou totalmente focada nisso e eu tenho cada vez mais essa vontade de realmente trazer isso para mais pessoas e mais pessoas, porque é uma coisa tão legal, que pode mudar tanta coisa, e eu tenho vontade de que chegue em todo mundo. E agora, em poucas palavras, o que é o Comendo da Gente? Ai, meu Deus. É isso que é difícil. Em poucas palavras? Eu acho que o Comendo da Gente é uma revolução, assim, que apareceu para quebrar essas coisas que a gente acha que não tem solução e que acha que eu não posso, isso aí não dá, isso aí é muito caro. Não, a gente consegue pensar soluções para conseguir fazer ser possível. O Comendo da Gente, para mim, é isso. É uma possibilitação, uma quebra de coisas que a gente acha que são impossíveis. Obrigada.